Bom dia, com a graça de Deus estamos começando mais uma edição do Direito e Cidadania pela sua Rádio Cultura de Canguçu AM-15, no dial do seu rádio. A direção-geral de Geraldo D'Anenberg, a direção adjunta da Betânia, na recepção Amarileia, na técnica o Lucas. Boa tarde, hoje nós estamos também com live, como sempre, no Facebook, no perfil da emissora Rádio Cultura de Canguçu e estamos recebendo de maneira virtual, online, nosso convidado de hoje, que é o senhor Hélio Renato Pinto Soares, um homem que exerce liderança política na zona sul do Estado, se dedica ao agronegócio, é proprietário da pecuária Charrua, integra o PRD de Jaguarão, Partido Renovação Democrática, e que já muito mantém a relação conosco, conversamos bastante e resolvemos trazê-lo aqui para que ele possa expor as suas ideias acerca do agronegócio e da atividade política, da ideologia política. Seja muito bem-vindo, estimado Hélio. Bom dia. Muito bom dia, doutor Claudio Marra, bom dia à direção da Rádio Cultura de Canguçu, um abraço ao prefeito Vinícius Pebraro, sei que muito que trabalha por a sua comunidade, e a cidade de Canguçu é um orgulho para o Brasil, é a capital nacional da agricultura familiar, né? Isso é um orgulho, eu tenho um prazer de falar isso, enquanto outros municípios trabalham muito para fixar o homem do campo, sabe que não é fácil hoje, Canguçu faz isso naturalmente, isso é muito bom e um orgulho para o Brasil. Muito bem. Para quem está chegando agora, estamos recebendo de maneira virtual, lá de Jaguarão, o nosso amigo Hélio Renato Pinto Soares, homem ligado ao agronegócio e também à atividade política. Quem é Hélio Renato Pinto Soares? É isso aí, doutor Claudio Mar. Hélio Renato, eu sou um produtor rural aqui na região de Jaguarão, um produtor de terneiro, hoje mesmo estava providenciando, antes de chegar aqui, cheguei quase que atrasado, um carregamento de venda de terneiro, hoje é uma mercadoria que está defasada, nós estávamos trabalhando com uma média nos anos anteriores de R$ 15, hoje, para mim, fechar um negócio a R$ 10 foi muito difícil. Então, e os custos não baixaram, mas a gente precisa trabalhar, o agro não para, o agro trabalha 360 dias no ano, 365 dias no ano, faça chuva, faça sol, a nossa empresa é a céu aberto, então as dificuldades são muitas, são dificuldades governamentais, custos de produção, mas temos que trabalhar. Eu, na eleição passada, eu tive a coragem de me lançar candidato a deputado estadual, e foi o único representante do agro aqui da nossa metade sul, na região de Rio Grande, Pelotas, esse canto nosso aqui, tão esquecido, eu meio que, de última hora, eu me lancei candidato a deputado estadual, e era o único representante da região e o único do agro. E hoje, nós, da metade sul, estamos sem representatividade na Assembleia Legislativa, nós não temos um deputado dentro de um universo de em torno de um milhão e meio de habitantes, que a nossa região não chega a isso, talvez um milhão e trezentos mil, não temos representante de deputado estadual. Então, é uma coisa que eu venho trabalhando junto ao PRD, junto à direita da metade sul, para nós, nessas eleições municipais, nós conseguimos botar o máximo que pudermos de prefeito, o máximo de vice-prefeito e vereadores, já visando 2026. A força que tem o agro, a força que tem a nossa metade sul, nós temos o superporto, nós temos a maior praia do mundo de extensão territorial, que é a praia do cassino, hoje já estamos trabalhando com duas safras, temos três lagoas, a Mirim, a Mangueira e a dos Papos, temos água em abundância, terras produtivas, nossa pauta é representatividade política. Hoje nós temos essa questão tão debatida que é a questão dos pedágios, que hoje inviabiliza o desenvolvimento da nossa região por uma questão que foi mal administrada lá atrás, mas deveria ser revista agora, mas cadê a nossa força política? Não temos. Hoje um caminhão para descer, hoje a soja, o produto do norte do estado, vem todo para o nosso porto de Rio Grande, e o insumo vai daqui para desenvolver também aquela região. E hoje a questão dos pedágios está inviável, então isso dificulta o crescimento. Então nós precisamos nós organizar, e eu sou um dos incentivadores da direita, na metade sul, da gente começar a nos organizarmos nas eleições municipais, visando o 26. Muito bem. Essa questão dos pedágios, eu costumo dizer que é um assalto à mão desarmada, né? É verdade. Amanha a despesa imposta para o transporte, que é totalmente desproporcional ao benefício oferecido pela concessionária, concorda? Com certeza, com certeza. E nós aqui, na região de Pelotas, nós, numa distância de 20 quilômetros, temos três pedágios, seja o pedágio do Retiro e o pedágio do Pavão, e são, dá ali, entre Pelotas, não chega a 20 quilômetros. E temos outro que vai para o porto de Rio Grande. Então são três pedágios em torno de Pelotas. E aí, por aqui, passa o desenvolvimento da nossa região, que é o superporto. O nosso superporto é a Joia Rara. Vem de todo o estado, desce o produto para cá e vai o insumo, o adubo, o fertilizante, e distribui por todos. E se viabiliza, né? Um pouco. Sim. E há pouco mais de 40 quilômetros do Trevo da Fena Doce, em direção a Santa Maria, por onde passa grande parte das cargas, tanto da produção como dos insumos, nós temos o pedágio de Canguçu, né? Sim, com certeza. E além da questão dos pedágios muito perto do outro preço, hoje tu vai a Santa Catarina, não chega a cinco reais os pedágios, e aqui esse valor exorbitante, isso é um dos motivos que atravanca o nosso desenvolvimento. Então nós precisamos de criar políticas públicas, precisamos de gestores públicos que nos defendam nessas questões. E em termos de deputado estadual, nós estamos, como se diz, nesta região de a pé, de gente. E não pode. O agroforça que tem, hoje aqui a nossa região se transformou na nova fronteira agrícola do Rio Grande. Com terra boa, água boa, o pessoal no norte do estado, que já não tinha mais como expandir os negócios, felizmente está descendo para cá. Então com eles está descendo o desenvolvimento. As empresas prestadoras de serviços também estão se instalando aqui. Hoje precisamos também qualificar os nossos jovens para essa nova mão de obra, para essa nova realidade que está se formando na nossa região. Então precisamos caminhar juntos para esse lado. Hélio, PRD, Partido Renovação Democrática, como ele surgiu? O PRD é uma fusão do Patriota, que era o meu antigo partido, com o PTB. Hoje, por questões, as questões de barreira, é uma questão de sobrevivência política, até os próprios grandes estão se formando, se juntando, entende? Então o PRD, só que o PRD é renovado. Uma das questões bem importantes que aquelas figuras tradicionais do antigo PTB não fazem parte do novo PRD. Basta ver que o nosso nome é Renovação Democrática. Então um partido renovado, é um partido de direita, conservador e patriota. Nós defendemos a família e os valores cristãos, somos contra a corrupção e impunidade. Então é uma nova saída para quem quer uma nova política. Então aquela velha política ficou para trás, com o antigo PTB, por exemplo. Então hoje o caminho é novo, as pessoas são novas. Hoje estamos formando partido aqui em Jaguarão, por exemplo. Eu sempre digo e defendo, o nosso partido é um partido popular de direita, que antigamente era o Partido Esquerda. Não, hoje não existe mais isso. Hoje o nosso partido é um partido popular de direita para atender os anseios da comunidade. Nos bairros principalmente, porque nos bairros que o poder público deixa de comparecer. No centro estão todos ali. Os bairros hoje, as carências estão nos bairros. Então nós queremos ouvir as pessoas, nós queremos formar as lideranças de bairro para que todos tenham vez e voz dentro do PRD Jaguarão. Muito bem. Hélio, nas nossas conversas anteriores, pessoais, havia uma predisposição da tua parte e de algumas lideranças políticas de Jaguarão em que tu viesces a ser candidato a prefeito. Depois, a coisa de um mês atrás, tu me colocaste a par que por uma decisão interna concorrerás, pelo menos colocaste o teu nome na condição de pré-candidato, à Câmara de Vereadores. Como é que se deu esse processo, Hélio? Sim, claro. É que, é assim como é que eu vou dizer, nós somos um partido novo em Jaguarão, nós somos um partido em formação. Então a gente, nós nos reunimos e optamos por abrir mão de concorrer à majoritária. Na realidade, não decidimos ainda apoiar ninguém, apesar da pressão ser grande. Agora mesmo, na abertura da colheita do arroz, fui bastante pressionado para me juntar, quer dizer, não é me juntar, apoiar o atual prefeito, mas isso é uma decisão que tem que ser junto com o grupo, não só a minha. Então, a gente optou por fortalecer as bases do partido, como somos um partido novo, na nominata de vereadores e nós preparar para um futuro daqui a quatro anos. Agora, vamos passar por 26, a gente vai fazer alguma coisa em relação a concorrer a deputada estadual, mas a gente resolveu fortalecer as nossas bases do partido para futuramente, daqui a quatro anos, a gente está em umas condições mais favoráveis para disputar uma prefeitura, que hoje não disputam a prefeitura, ela não é muito fácil, é um conjunto de coisas para um partido novo, seria muito difícil. Então, a gente optou em comum um acordo em fortalecer a nossa nominata para vereadores. Mas, de qualquer forma, o palanque de majoritária ajuda bastante na campanha para vereador, não é? Com certeza, com certeza. Convites não faltam, mas isso a gente vai decidir no decorrer da jornada. Porque a decisão não é minha, a gente, eu coloco, mas nós somos um grupo, a política não se faz e não se chega a lugar nenhum sozinho. Então, os interesses do nosso grupo é que vai valer no final. O atual prefeito de que partido é? É do MDB, o mesmo do Vinícius Pegoraro. Muito bem. Ele vai para a reeleição. Ele vai para a reeleição. Vai para a reeleição. Perfeito. Até agora eles estão conversando comigo aí, aí a gente vai decidir o que vai fazer. A princípio nós vamos sozinho, mas a gente quer contribuir com o desenvolvimento do município, a gente não está aqui só para ir, para concorrer, para concorrer, não. Nós queremos somar o que for de bom, nós estamos juntos. E o que tiver que cobrar, nós vamos cobrar, entende? Esse é o nosso objetivo, o objetivo do PRD Jaguarão. Muito bem. Hélio, como é que está a questão da Câmara de Vereadores aí? Houve redução do número de cadeiras? Eu te pergunto, porque nós aqui com o censo reduziu duas cadeiras. Quantas eram aí? Eram 15. Aí reduziu para 13. É que, na realidade, pelo que eu vi, Canguçu tem em torno de 50 mil habitantes, ou quase isso, né? É, faltou 250, mais ou menos, 250 habitantes para chegar ao limite mínimo para 15 cadeiras. Na realidade, aqui nós já fomos 30 mil habitantes, hoje estamos em torno de 27 mil, são nove as cadeiras, e se mantiveram, por enquanto elas se mantêm as nove cadeiras, mas a nossa população diminuiu, o êxito foi muito grande. Por isso, é um dos motivos, eu na realidade não sou político, eu sou um produtor rural. Hoje eu estou me lançando para poder ajudar, contribuir de alguma forma para que a gente crie mecanismos para que o nosso jovem não tenha que ir embora para Santa Catarina, não tenha que ir embora para outros municípios, que possa trabalhar, que possa crescer aqui junto com a cidade, que possa evoluir, e o próprio censo, não é eu que estou dizendo, o próprio censo, o último que teve, mostrou que a nossa população diminuiu, e não é isso que a gente quer. A gente quer um crescimento para a nossa cidade, por isso, o PRD está trabalhando para dias melhores para as pessoas. Perfeitamente. Faltam cinco minutos para o meio-dia, estamos recebendo de maneira virtual a visita do estimado amigo Hélio Renato Pinto Soares, homem do agronegócio, e agora já faz algum tempo se dedicando também à atividade política. Até porque eu sempre digo, no momento que fica a vaga uma cadeira, na atuação política, porque um homem sensato, uma mulher sensata, se afasta, é possível que um sem caráter assuma. Então, os homens de bem precisam assumir posições e serem personagens atuantes no processo democrático, não é verdade, Hélio? Com certeza. Isso é chamado a isso, não é? Com certeza, com certeza. É preciso que a gente, não adianta ficar, seria muito mais prático para mim ficar cuidando dos meus terneiros, sentado no meu sofá e criticando o pessoal que está tentando fazer. Não, vamos arregaçar as mangas, vamos fazer a diferença, vamos lutar, vamos... E outra coisa, doutor Claudio Amari, comunidade de Canguçu, é uma obrigação nossa lutar pelas futuras gerações, para os nossos filhos, nossos netos ter um mundo melhor. É um mundo que nós vamos deixar para eles, tem que ser melhor do que nós temos hoje. e se nós cruzar os braços, nós estamos vendo aí qual é o futuro do nosso jovem, das nossas crianças, dos nossos filhos e netos. É uma obrigação minha, das pessoas de bem, arregaçar as mangas e dizer, não, nós vamos lutar. Eu sempre peço o apoio da comunidade de Jaguarão, eu sozinho não vou chegar, eu vou precisar do apoio de vocês. Eu vou para a linha de frente, como eu estava, eu tinha ido de pré-candado ao prefeito, agora vamos para vereador, mas eu preciso do apoio da população. A população que acredita em mim, nós deu um voto de confiança de quatro anos para a gente poder trabalhar pela comunidade. Vamos juntos construir algo diferente. A mesma coisa já tem, então nós temos que nos comprometer a apresentar algo de diferente. Muito bem. Eli, qual foi a tua avaliação a respeito da movimentação na Paulista ontem? Para mim, não foi surpresa, porque eu venho acompanhando, hoje a população não aguenta mais ver tanta corrupção, tanta impunidade, tanto gasto desnecessário de dinheiro público. Então, hoje está ali, aquilo ali é a Paulista e a realidade do Brasil. Isso que teve, a mídia não mostrou, a mídia não mostrou, é muita coisa contra para trabalhar, mas a avaliação é positiva, não poderia ser melhor. Imagina para um esquerdista hoje ter que engolir aquilo ali, algo que ninguém foi pago para ir. Eu tenho um pessoal de Pelotas, o meu amigo Marcelo Bagé, do PL, candidato a vereador, cotado para ser candidato a prefeito, mas acho que ele vai para a vereadora, o Marcelo Bagé, eu estava em contato com ele direto lá de São Paulo. Então, muito boa a avaliação e não podemos parar, nós não podemos nos render, eu nunca parei desde a eleição passada, eu estava na frente do quartel fazendo manifestações pacíficas, e eu nunca parei, eu nunca me rendi, não vou parar, que é uma obrigação minha com as futuras gerações. Hélio está aqui comigo, o meu filho, que foi quem organizou a entrevista, o Henrico Salvatore, que é advogado. Um abraço para ele, sim, um abraço para ele. mandando um abraço também e agradecendo a sua atenção. Hélio, o relógio é implacável com a gente, não é? É verdade. Bom te receber, vamos te dar aí a oportunidade para que tu faça as tuas considerações finais, não sem antes, demonstrando a nossa imensa gratidão por teres atendido ao nosso convite e manifestar também o desejo de que tenhas sucesso sempre no teu empreendimento rural e nessa nova empreitada que te dedicas aí, que é a atividade política. A palavra é tua para as tuas despedidas, amigão. Eu só tenho a agradecer doutor, doutor Claudio Omar e doutor Henrico, pela oportunidade, assim como a direção da Rádio Cultura de Canguçu, agradecer a oportunidade e sempre estou à disposição, né? E vamos seguir na luta aí, na minha luta de pré-candidato a vereador, eu represento o agro, represento a direita e vamos implantar algo de novo na nossa cidade e me coloco à disposição da comunidade, tanto da comunidade aí de Canguçu, que eu sempre falo, um pessoal trabalhador, um pessoal da agricultura familiar, hoje quem produz alimento tinha que ser tratado como rei. Um dia tu pode precisar de um advogado, como o senhor é, o seu filho, pode usar de um médico, mas de um produtor rural tu vai precisar três vezes ao dia. então a importância do produtor rural, a importância do pessoal do transporte, então é por essas pessoas que temos que lutar, que temos que trabalhar. Muito obrigado a toda a comunidade de Canguçu, a radicultura de Canguçu, doutor Enrico e o doutor... Cláudio Omar. Cláudio Omar, Cláudio Omar. Obrigado pela oportunidade, tá? Fiquem todos pela proteção de Deus hoje e sempre. tá? Muito obrigado, merece. E a nossa entrevista, ela fica rodando o sistema, tá? Ficas à vontade aí pra compartilhar, pra enviar para amigos, enfim, o que tu desejares pra que alcance o maior número de pessoas. Tá bem, Elio? forte abraço a todos. Isso, chegamos ao final de mais esta edição do Direito e Cidadania, querendo Deus e certamente ele quererá, semana que vem estaremos aqui novamente com o nosso programa, um beijo e um abraço no coração de todos e de cada um. tchau. Doze horas e dois minutos.